Não sei mais o que vou fazer Pra acabar de vez com essa rotina Todo dia é a mesma coisa, é a mesma coisa todo dia É um tão de meu amor pra cá, é um tão de coração pra lá É paixão que não tem mais fim Eu confesso estou pirado, eu não tô acostumado Um amor não pode ser tão bom assim Não pode ser, deve ter alguma coisa meio fora do lugar Não pode ser, que a felicidade tenha me escolhido pra me agraciar Porque no amor só tem briga, tem intriga, tem ciúme, pouca paz Não sei dizer se isso dura, eu só sei dizer que assim tá bom demais Esse é o mais lindo amor Ou é uma brincadeira do destino Não tá lhe faltando nada Ela tá tão apaixonada Traz na cama o café da manhã Tem de torrada suco de maçã É paixão que não tem mais fim Eu confesso estou pirado, eu não tô acostumado Um amor não pode ser tão bom assim Não pode ser, deve ter alguma coisa meio fora do lugar Não pode ser, que a felicidade tenha me escolhido pra me agraciar Porque no amor só tem briga, tem intriga, tem ciúme, pouca paz Não sei dizer se isso dura, eu só sei dizer que assim tá bom demais Não pode ser, não pode ser, deve ter alguma coisa meio fora do lugar Não pode ser, que a felicidade tenha me escolhido pra me agraciar Porque no amor só tem briga, tem intriga, tem ciúme, pouca paz Não sei dizer se isso dura, eu só sei dizer que assim tá bom demais Tchau